Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você Seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Eu vou amar a minha vida Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer E ver a minha vida E ver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Maravilha 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 E ver o meu coverage Maravilha 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 Obrigado.